Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e a refletir sobre a encíclica do Papa dedicada à ecologia. O Papa lembra que Deus escreveu um livro estupendo, cujas letras são representadas pela multidão de criaturas presentes no universo. E justamente afirmaram os bispos do Canadá que nenhuma criatura fica fora desta manifestação de Deus. Desde os panoramas mais amplos, as formas de vida mais frágeis, a natureza é um manancial incessante de encanto e reverência. Trata-se de uma contínua revelação do divino. E os bispos do Japão, lembra o Papa Francisco, disseram algo muito sugestivo. Sentir cada criatura que canta o hino da sua existência é viver jubilosamente no amor de Deus e na esperança. Esta contemplação da criação permite-nos descobrir qualquer ensinamento que Deus nos quer transmitir através de cada coisa. Porque para o crente, contemplar a criação significa também escutar uma mensagem, ouvir uma voz paradoxal e silenciosa. O Papa, lembrando uma frase bonita, diz que ao lado da revelação propriamente dita, contida nas Sagradas Escrituras, Há uma manifestação divina no despontar do sol e no cair da noite. Prestando atenção nesta manifestação, o ser humano aprende a reconhecer-se a si mesmo na relação com as outras criaturas. O conjunto do universo, com as suas múltiplas relações, mostra melhor a riqueza inesgotável de Deus. E Santo Tomás de Aquino, como lembra o Papa Francisco, sublinhava sabiamente que a multiplicidade e a variedade provém da intenção do primeiro agente, o qual Deus quis que o que falta a cada coisa para representar a bondade divina seja suprida pelas outras, pois a sua bondade não pode ser convenientemente representada por uma só criatura. Por isso, nós precisamos de individuar a variedade das coisas nas suas múltiplas relações. Assim, compreendemos melhor a importância e o significado de qualquer criatura, se a contemplarmos no conjunto do plano de Deus. E este também é o ensinamento do Catecismo. A interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a florzinha, a águia e o pardal. O espetáculo das suas incontáveis diversidades e desigualdades significa que nenhuma criatura se basta a si mesma. Elas só existem na dependência umas das outras. Quando nos damos conta do reflexo de Deus em tudo o que existe, o Papa diz, o coração experimenta o desejo de adorar o Senhor por todas as suas criaturas e juntamente com elas. Como se vê neste bonito cântico de São Francisco de Assis. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as suas criaturas, especialmente o meu Senhor Irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia. E ele é belo e radiante com grande esplendor. De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Lua e pelas estrelas, que no céu formastes claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno e por todo o tempo com o qual as tuas criaturas dás o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Água, que é tão útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. E o Papa Francisco cita também nós bispos do Brasil, dizendo que sublinhamos que toda a natureza, além de manifestar Deus, é lugar da sua presença. Em cada criatura habita o seu espírito vivificante, que nos chama a um relacionamento com ele. A descoberta desta presença estimula em nós o desenvolvimento das virtudes ecológicas. Mas quando dizemos isso, nós esqueçamos que há também uma distância infinita, pois as coisas deste mundo não possuem a plenitude de Deus. E esquecê-lo, aliás, também não faria bem às criaturas, porque não reconheceríamos o seu lugar verdadeiro e próprio, acabando por lhes exigir indevidamente aquilo que, na sua pequenez, não nos podem dar. O Papa frisa a beleza da comunhão universal. As criaturas deste mundo não podem ser consideradas um bem sem dono. Como diz o livro da sabedoria, Isto gera a convicção de que nós, e todos os seres do universo, sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal. Uma comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde. E o Papa lembra que Deus uniu-nos tão estreitamente ao mundo, ao mundo que nos rodeia, que a desertificação do solo é como uma doença para cada um. E podemos lamentar a extensão de uma espécie como se fosse uma mutilação. Isto não significa igualar todos os seres vivos e tirar ao ser humano aquele seu valor peculiar, que simultaneamente implica também uma tremenda responsabilidade. Também não requer uma divinização da Terra, que nos privaria da nossa vocação de colaborar com ela e proteger a sua fragilidade. Estas concepções acabariam por criar novos desequilíbrios na tentativa de fugir da realidade que nos interpela. Às vezes, nota-se a obsessão de negar qualquer preeminência à pessoa humana, conduzindo-se a uma luta em prol das outras espécies que não se vê na hora de defender igual dignidade entre os seres humanos. E nós devemos certamente ter a preocupação de que os outros seres vivos não sejam tratados de forma irresponsável, mas deveriam indignar-nos, sobretudo, às enormes desigualdades que existem entre nós, porque continuamos a tolerar que alguns se considerem mais dignos do que outros. deixamos de notar que alguns se arrastam numa miséria degradante, sem possibilidades reais de melhoria, enquanto outros não sabem sequer que fazer ao que têm. Ostentam vaidosamente uma suposta superioridade e deixam atrás de si um nível de desperdício tal que seria impossível generalizar sem destruir o planeta. Na prática, diz o Papa, nós continuamos a admitir que alguns se sintam mais humanos que outros, como se tivessem nascido com maiores direitos. não pode ser autêntico um sentimento de união íntima com os outros seres da natureza, se ao mesmo tempo não houver um coração de ternura, compaixão e preocupação pelos seres humanos. É evidente, pois, a incoerência de quem luta contra o tráfico de animais em risco de extinção, mas fica completamente indiferente perante o tráfico de pessoas, desinteressa-se dos pobres ou procura destruir outro ser humano de que não gosta. Isto compromete o sentido da luta pelo meu ambiente. Não é por acaso que São Francisco, no Cântico onde louva a Deus pelas criaturas, acrescenta o seguinte, Tudo está interligado. Por isso, exige-se uma preocupação pelo meu ambiente, unida ao amor sincero pelos seres humanos e a um compromisso constante com os problemas da sociedade. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.